Como? Proteínas e gorduras, quase nada de carboidrato. A dieta que ficou conhecida como low carb ganhou fama entre os interessados em perder peso. É, mas o que muita gente não sabe é que essa prática pode ser prejudicial à saúde. Pelo menos quatro vezes por semana, Joana acorda com um compromisso sagrado. Ir à academia de manhã e à noite. São cinco anos neste ritmo. Vira todos os dias, faça chuva, faça sol, né? Porque tem gente que esfriou um pouco, o pessoal some da academia. Mas para quem quer caminhar em direção à qualidade de vida, a disposição, a boa vontade e os KMs da esteira apenas não resolvem. Vai precisar de um outro elemento bem importante, o carboidrato. Um nutriente que fornece a glicose, que é o principal combustível do cérebro. Então ele é de extrema importância para a vida. O carboidrato ficou famoso nos últimos anos por conta da dieta low carb, que reduz o nutriente na alimentação. Mas uma pesquisa publicada pela revista americana The Lancet apontou que comer pouco carboidrato por vários anos pode reduzir a expectativa de vida dos adeptos. A dieta tem que ser indicada pelo médico, pelo nutricionista e muito bem acompanhada. Não se pode fazer como uma tática para emagrecimento, né? Sozinho, em casa e fazendo atividade física. Por isso, ao invés de excluí-los totalmente, o ideal é consumir os bons carboidratos. Contém fibras que estão presentes nas frutas, nos alimentos integrais. Esses carboidratos são bacanas para o organismo. Segundo a nutricionista, vida saudável se resume em alimentação balanceada, atividade física, tudo com orientação profissional. Um cardápio que a Joana não abre mão de consumir todos os dias. Você tem que ter uma alimentação equilibrada, sem exageros e disciplina na academia, né? Você tem que ter uma alimentação equilibrada, né?